Música 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 Você parece muito bonita. Obrigado, Kalyan. Obrigado. Eu vou te dar uma conversa sobre isso. Obrigado. Sir, posso te dar uma selfie? Claro. Obrigado. 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 Kalyan. Eu tenho uma coleção de 1,52,000. Isso é o maior, Kalyan. Sim. Então, eu tenho um 10% de bônus. Obrigado, Kalyan. Obrigado, Kalyan. Você tem um pouco de bônus. Você tem um pouco de bônus? Kalyan. Você tem um pouco de bônus? Você tem um pouco de bônus? Você tem um pouco de bônus? Ele é um dos. Você tem um pouco de bônus. Ele tem um pouco de bônus. Você tem um pouco de bônus? Não, Kalyan. Seja um pouco de bônus não, ele tem um pouco de bônus. Tudo bem. Muito bem. Vamos lá. Vá de bônus. Obrigado, Kalyan. Obrigado, Kalyan. Obrigado, Kalyan. Obrigado, Kalyan. Ah, sorry, we are closed. You better close it for good. I'm John C. From Civic Office, J.H.M.C. Your restaurant and hygienic food have no health problems with many customers. So, your restaurant is going to seize. Close the stinking restaurant. Ah, you are right in the restaurant, but I think it's your perfume. Hello, mind your words. This is Victoria's Secret. If you have a cigarette in the coat, I will go to the next direction. Chancy. Oh, why did you die? I don't know if I'm going to die, but I think it's your stinking perfume. Thanks for your advice. Welcome. By the way, I have a surprise for you. You're a magazine that has been written in the magazine. Why are you telling me that? The first thing is, I'm not sure you've heard of it. So, I don't know. You'll know what's going on. 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 Hmm. Kalyan. An Accomplished a Master Chef. Lost his vision at age of 15, but not his confidence. Whatever he cooks, there is a magic in his hands. Ado, Ado, just stop it. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Eu vou lá. Certo. Você é a melhor amiga? Ou é a melhor amiga? Você é a melhor amiga? Você é a melhor amiga, é a melhor amiga. Vai. Kalyan. Chutapa. Vá aqui. Eu falei antes dos dois dois. った kabbalah? Ele está torcendo ao交 local. Busco muito bemiche. Não aproveite para sempre. Busco muito bem, faltando pra sempre e contemplation. Fácil? A Wallace. Chocolate. Oh, não. Foi para isso, Não pode ser gostoso. Parece. Dele case depois. Amma mamma mamma, mamma. Eu digo como eu não fiz um dia pra mim que eu tenho boração dele, mamma. Vou lá ver, vamos lá. Você tem que aprender. E aí, você tem que usar o meu brand? Onde está? 18 anos de single malt. Quando ele usava, você precisa ter um livro. Não está certo. A gente vem. Eu falo um amor mais feliz. Vamos acabar, mamma. Oi, mãe. Oi, mãe. Você tem que eu senhor Mr. Mara, ele vai lá. Vamos lá. Vamos lá! Diga, Aún Tia. Diga, Aún Tia. Diga, Ma. Diga, Aún Tia. O que vocês estão fazendo? O que você está fazendo? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não vai? O meu pai, é que eles vão, você vai fazer isso? Vá, você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Onde está a gente aqui? Como é que você está aqui? Quem é? JAB, um um single molto. Olha só isso aí. Tudo bem, você pode falar sobre isso. Você está falando sobre isso. Se você quer falar sobre isso. Você vê o senhor. Você está fazendo isso. Não, não é? Está vendo? Está vendo? Está vendo? 20... 2... 20... 2... 23... Não pode ser assim. Como é? Dries frutos. Não há de pôrha. Não há de pôrha. Você sempre fez isso. Você pode ter uma dúvida? Então é? Queimado. Dê o que você quer dizer? O que é? Dê o que é? Dê o que é? Dê o que é? Dê o que é? A mãe fala sobre o que é? Não tem nada. Não tem nada, pai. O que é o que é? O que você está fazendo? Sim. Sim. Você está fazendo a casa? Sim. Mas não, você está em frente a casa. É uma casa. Eu sei que é isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar com a blindidade. Se não me perguntar, você pode falar sobre isso? Eu acho que é uma coisa sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Ah, vamos lá. Vou falar sobre isso. Ok? Ok, sim. Boa noite. Boa noite, Dr. Mañam. O que é que você faça? Boa noite. Você recebeu um artigo? Não. Você recebeu um artigo. Você tem algum problema? Você não tem uma criança, mas não tem um problema. Você tem um limites. Mas não tem um problema. Ma, eu gosto de Kalyan. Eu fiz ele. É isso aí? Ele não sabe o que ele sabe. Ele não sabe o que ele sabe. Mas ele tem um problema para me. Dad, você está falando sobre Kalyan? Não, eu vou falar. Você decidir. Você não está falando sobre isso? Eu sou um orgulho. Eu sou orgulho. Eu sou orgulho. Como? Kalyan é um grande futebol. Ele é um bom cara. Mas ele não sabe o que ele sabe. Ele não sabe o que ele sabe. Ele é um grande futebol. 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 Ele há um grande futebol. Ele pode visitar e, dê o padrão de biteiro. Vamos falar sobre uma coisa em breve. Vamos falar sobre isso. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A tua vida, irmã. Nós Anu e Kalyanus também são amigos. Eles estão fazendo Kalyanus e tudo bem. Nós dois irmãos. Não tem nada que fazer com vocês. Isso é isso aí. Vocês estão pensando em que vocês falam sobre isso e que vocês falam sobre isso. Vocês falaram. Anu e Kalyanus também fez um Kalyanus. Ele disse que ele fez Kalyanus. Ah, é isso aí. Como que você quer dizer, não há nenhum erro. Não há nenhum erro. Ah, não é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah...Sorry...We are closed. Actually food...I'm not sure... I'm not sure that food is a place... I'm not sure that food is a place where I am... We are going to walk a walk... Ah...Ahh... You've closed any restaurant... Ah...You think... Food is a place where you are... Vocês viram. Só um tempo compartilhar. Ok. Vocês vão dar um pouco. Ah...ex...excuse me. Ah...sorry, vocês sabem que vocês estão fazendo um problema. Eu estou dizendo um desculpa. Por quê? Ou você não sabe uma esponja. Por quê? 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 Ah...excuse me... Ah... 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 Tchau, 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 tchau. Oi, eu sou Vanila. Você está trabalhando com a sales girl. Oh, eu sou Kalyan. E eu sou um chefe, você sabe? Cooking, cutting, servo. Espera, vocês... Vocês estão com as mãos? Não, é tudo bem, é tudo bem. Eu estou muito desculpada. Eu estou desculpada. Vanila. Kalyan. Estou bem conhecida. Vocês estão desculpados? Obrigado. Você sabe que este lugar é um pouco. Eu vou desculpada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Kalyan. Tchau. Sir, sir. Onde está a roda? Você está seguro? Sim, senhor. Ok. Sir, você é um chefe Kalyan, não? Sim, senhor. Sim. Você viu um foto na revista? Oh. Você pode ver um selfie para vocês? Ok, senhor. Ok, senhor. Thank you. Vá, vá, vá. Vá, vá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vena, vena... Vena, eu vou falar um... 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 Uh... Dado... Vena... Eu... Uh... Ah... Vamos ver como... Para ir ao restaurante? Sim... Vena, Vena Vena... Vena... O que é isso? Oi Vainila. Oi. Feliz Válença. Obrigado. Vocês falam isso. é que vocês falam que estão falando. Eu não sei. Mas vocês estão no meu lado. Eu não sei. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Infact, vocês também estão aqui uma vez. Meu vida é tão colorful. Sorry. Você também está aqui. Você 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 está aqui? Vengo? Você está aqui? Devemos. Não há nada. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vocês estão aqui. Se você irá. Juntei mais uma forma mais. Eu estou aqui. Eu já estou aqui. Estou aqui. Você poderia ir para esta liga. Você não vai. Vanila... Vanila... Você está bem? Você está bem? Eu estou falando... Eu estou falando que ele não está com a caridade de 20 anos. Eu estou comendo que ele está com a caridade... É isso aí. Por quê? Por quê? Eu só te dou um. Tem duas opções. Um... eu estou aqui. Eu estou indo para mim. Eu estou indo para você. Por que eu estou indo para você. Por isso, eu estou aqui. Desculpe, Calhya. Pai. Você já está indo para o outro caminho. Não vou ficar com as dúvidas. Não vou ficar com as dúvidas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não tenho muita dúvida. Eu estou feliz. É um ano mais difícil. Eu não tenho certeza. Um... Não tenho certeza? Não tem certeza. Nós são partners, não? Não tem problema. Não há nada. Vamos compartilhar também. Não, não. Isso é errado. Venila, lá. Você só deixou isso. Vamos lá. Você é burro. Você também está aqui. Ok. Eu disse que ele está morto. Vamos dar a sua lua. Muito obrigado Kalian. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.